Túlio Gundim de Carvalho, de 27 anos, foi preso em Goiânia pelo crime de tráfico de drogas. Antes disso, o homem já tinha passagens por roubo, porte ilegal de arma de fogo e até foi responsável por um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Os policiais do choque estavam em patrulhamento aqui pela região do Detran, na cidade de Jardim, quando perceberam um veículo em atitude suspeita, que passava bem aqui, pela avenida Atilio Correio de Lima. Eles então decidiram fazer a abordagem. O motorista do veículo era Túlio Gundim. Ele não reagiu à ordem de parada, mas dentro do veículo, os policiais encontraram cerca de 100 comprimidos de êxtase embalados e prontos para venda. Depois disso, em conversa com os policiais, ele acabou confessando que morava em um apartamento na Avenida Consolação, bem perto daqui. Eles então foram até lá e, quando chegaram, descobriram que o local funcionava como um laboratório de refino e produção de droga. No apartamento dele, os policiais encontraram todo esse material. Tinha aproximadamente 3 mil comprimidos de êxtase, 1 kg de pasta base, 2 kg de cocaína e cerca de 40 kg de insumos para o refino de droga, além de balanças de precisão e celulares roubados. Era um verdadeiro laboratório com todos os aparatos para fazer esse devido refino. Ele ainda confessou aos policiais que parte dos comprimidos de êxtase tinham o formato do brasão do Barcelona, time de futebol da Espanha. Segundo ele, esses eram os mais caros por terem efeito mais concentrado. De acordo com a polícia, todo o material apreendido equivale a 600 mil reais. Túlio disse que iria vender a droga no interior do estado de Goiás. Essa droga estava destinada a ser comercializada nos polos turísticos de Goiás durante o período de carnaval.